Sondas periodontais são os instrumentos principais utilizados para ter acesso ao periodon. Você pode ser utilizada a bolsa tanto para inspeção, para ter uma ideia geral, avaliar se existe bolsa ou não, também para rastreamento, para você avaliar toda a boca, todos os dentes, se existe algum outro dente com bolsa periodontal, além daquele que seria a queixa principal do paciente, ou além de uma bolsa periodontal isolada que você tenha identificado. Dificilmente o paciente tem somente uma bolsa periodontal e se ele tem essa bolsa única, ela é acompanhada de algum outro fator local, para a gente avaliar o progresso do tratamento. Se você fez um tratamento periodontal, como é que você tem certeza se esse tratamento ficou bom?